Beleza, bom dia Marcão, é Pedro Sousa aqui, diretamente da Bahia, gravando o vídeozão aqui pra mostrar pra você aqui como é que tá aí, ó. Isso aqui é mesmo, por enquanto, nada de cliente ainda. Não avancei nada, ferramenta, tô tendo dificuldade aqui Marcão, pra tirar esse, já tô vendo que eu comi um pouco aqui, ó, você tá vendo, comi um pouco aqui, tô comendo a porca aqui porque esse, tá bem engripado, né, eu acho que eu tenho que usar aquele desengripante, deixar um tempinho pra poder tirar, girar pra tirar, erra tudo aqui, daqui a pouco vou danificar esse pinho, o pinho tá bom. Como não tem um desengripante, eu aí já deixei de mão aqui, entendeu? Vou só trocar o selo, já desempenhei a tampa, ó, opa, ó, aqui é por causa do peso da alça que eu tenho que apertar, aí tá a coisa, mas ó, não tem jogo mais a tampa, esse sistema, vou comprar uma borrachinha, uma marreta de borracha, pra facilitar. Isso aqui é algumas peças que eu fiz, ó, essa peça aqui é um pistão, vou furar, tô furando aqui no meio, vai entrar uma barra, onde ele vai ficar aqui, ó, na minha exposição, pra eu fazer esse trabalho aqui com panela, entendeu? Pra ficar fora da mesa, segura pelo eixo, alguma coisa assim, né, então... Em breve, marca, em breve, marca, tá com tudo certinho aí, pra não tá me atrapalhando aí com peça, entendeu? Eu tô fazendo um grande grauzinho aqui na panela, pra... É, não sei se você tá vendo aí, pra terminar aqui esse serviço, um dia e o outro. Tá vendo aí, marca? Começa a gravar meus vídeos também, também. Aqui é o culo do pedrão, agora. Então, eu já vim aqui com essa chave, ó. Já fiz aqui o processo, abri. Essa panela aqui é minha mesmo. Então, eu tô fazendo minhas cobalhazinhas aqui. E essa alça aqui, ó, precisa apertar. Essa porta aqui não quer sair com a chave, né? Até aqui tá, não tá... Vamos comprar um desencadinho empante ali, pra eu bater aqui, ó. Depois eu ser meio... E outra coisa, você me fala. É... Pra poder facilitar a remoção, pra não desanificar o fio central. O peso... Esse aqui... Tá velhinho também, já surrado. Ainda dá pra usar. Por enquanto, enquanto ele não estourar, eu vou usar esse aqui, que é o meu mesmo. É... Como eu tava falando, essa peça aqui, ó, desenvolvi. Furei aqui, ó. Como você tá vendo. Pra o arrebite sentar aqui. Pra ficar o arrebite como... Como de fábrica, né? Vamos machucar o arrebite aqui por dentro. Entendeu? É... E aí eu tô... Terminando aí que fazer isso aqui. Pra... Divulgar melhor. Pronto. Essa aqui é a minha área. Fez o meu... Transizinho aqui pra... Pra... Expor as peças. Ferramenta, né? Eu mesmo criei aqui. Aqui tem uns pregues aqui, já de minha irmã. Carlinho de lanche. Tem uma batata frita também que eu... Daí eu quero uma... Micro-onda. Esse micro-onda aqui é... Esse micro-onda aqui, Marcão, ele tá... Todo enferrujado. Vou comprar a tinta apropriada. Fazer essa chapalha aqui por fora. Trocar essa mica. Tá? Que ele tá pipocando, instalando. Fazer uma recuperação total aqui. Vou botar pra vender. A parte elétrica que eu vou botar tudo aqui no nosso normal. E é isso aí. Pega umas peças que eu comprei. Tinta central, borracha. Cabo. Entendeu, mano? Cabo. E aí, tomou minha reitão, mano. Os patuleiros aqui eu achei no lixo. Os lixão que jogam fora aqui. Eu peguei essa patuleira. Tulei aí, vê aqui essas... As coisas aí. Botando no lugar. Botando... Botando um botinho aqui. E tá indo aí, Marcão. Em breve... Estaremos aí com... A manutenção... Um pedrão. Ok? Feito. Feito. Feito a linha perturbada. Gosto de ir pra rua, fujona, fome livre. E o que eu peço aí, ó. É isso aí, Marcão. Se tiver alguma dica aí pra mim, sobre essa questão aqui, ó. Do pino, pra... Forma melhor pra tirar, se eu não me falo aí. Mas, por enquanto... É isso aí. Eu tô me ajeitando. Meio tímido ainda. Não prestei serviço. Pra ninguém. Sempre fui pegar dos outros. Mas, em breve... Manutenção em panelas, em geral... Do pedrão. O pulo do pedrão. Marcão aí é o... Cara aí que... Me ajudou bastante aí. Tirou bastante dúvida. Sem dinheiro pra pagar custo. E Marcão aí desenvolveu aí um trabalho aí legal. Vou mexer com um fusão. Micro-ondas. E o ficador. Batedeira. Essa linha... Mais prática. Ventilador. E... Aqui agora uma... Os homens aqui tão andando aqui. Vem. Toda hora aqui. De semento. Pesado. Tendo uns ataques aqui bravos de... 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 Tão que era da casa escola. E aí os policiais... Vão fazer umas... Umas monas aqui. Bora! Esse colega aí. A certeza eu trabalhei. A certeza eu trabalhei. A certeza eu trabalhei. Então... O caso que teve aí. Suzão, né? Aí tem uns malucos aí que tá... Anunciando aí que vai fazer. Vai acontecer aqui. Aqui em... Nas escolas. O policiamento aqui tá redobrado. Nas portas das escolas. Na cidade do Lauro de Freitas. Área metropolitana. De Salvador. Dez minutos aqui no aeroporto. Dez minutos. Eu moro aqui. Dez minutos no aeroporto. De Salvador. E é isso aí, Marcão. Encerrando por aqui. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube. Você compartilha aí com a galera aí, tá bom? Um abraço. Chuva demais aqui, viu? Muita chuva. Tudo fechado, mano. Nossa. Velhinha, vai embora mesmo. Que bagulho. Um abraço.